Olá, queridinha. Tudo bem com você? Estou notando que você está muito feliz. Olá, senhor. Como vai? Tudo bem? O senhor parece que ainda está triste? Sim. Ainda estou triste porque até agora não consegui encontrar a bonequinha que me foi roubada. Moço, o senhor está lembrado que um dia me falou que meu paizinho me dava outra boneca? Sim, meu bem. Eu me lembro, sim. Pois bem, ele já comprou. O senhor quer vê-la? Quero sim, meu anjo. Ela está aqui. Olha que bonita. Ela fala, dá risada e anda. Sabe como chama? Não, meu amor. Como é o nome da sua boneca? É fácil e eu gosto dela. Chama-se Peralta. É, o nome é muito bonito e eu invejo você. Bem, tenho que ir. Tchau. Tchau. Olha, quero vê-la sempre contente, hein? Quero te ver, menina contente, ser feliz e cada vez mais sapeca. Para não ver o teu rostinho molhado, teu papaizinho já comprou outra boneca. Infelizmente eu estou do mesmo jeito, porque talvez não terei mais ilusão. Embora vivo rodeado de bonecas, somente uma conquistou meu coração. Está sorrindo porque tem outra boneca, bem igualzinha, quietinha antigamente. Enquanto eu vivo procurando esquecer, a bonequinha que não sai da minha mente. Infelizmente eu estou do mesmo jeito, porque talvez não terei mais ilusão. Embora vivo rodeado de bonecas, somente uma conquistou meu coração. Eu não me disse que o paizinho dava outra, como um presente igualzinho a primeira. Minha alegria é te ver solidente, enquanto eu vivo de esperança a vida inteira. Minha alegria é te ver solente, assim. Obrigado.